Música Manifestações de rua, movimentos sociais, conservadorismo. Estes foram alguns dos assuntos que pautaram a coletiva concedida pelo governador a dezenas de ativistas e blogueiros no galpão crioulo do Palácio Peratini. Durante duas horas, Tarso Genro foi questionado pelos blogueiros. Em suas intervenções, destacou a importância de o Estado manter este canal de comunicação aberto com quem está nas ruas reivindicando mudanças sociais. Para nós, para um governo como o nosso, isso é extremamente importante, não somente porque discute com uma parte que forma opinião pública, como também porque hoje a questão da comunicação no sistema tradicional de comunicação é um pouco bloqueado para ideias que são representativas de um governo como o nosso, que não aceita esse império de uma visão neoliberal, que não aceita sucateamento das funções públicas do Estado, que defende salário mínimo regional, que defende recursos do Estado para políticas sociais de promoção, de inclusão. Então, essas pessoas são pessoas que têm um papel na formação, de uma hegemonia dentro da opinião pública. Eu acho que o mais positivo é o diálogo, o governador e o governo escutar os blogueiros e os ativistas digitais na perspectiva de procurar entender mesmo o que os movimentos sociais estão dando recado nas ruas. Na verdade, o principal recado é por uma nova participação popular, com mais democracia direta, menos democracia representativa, e principalmente que essa juventude que está nas ruas quer ser ouvida. E eu acho que espaços como o Gabinete Digital, encontros como esse com o governador e o próprio Conexões Globais, que já está indo para a terceira edição, é um espaço legal exatamente de a gente poder fazer esse diálogo e interação com as novas formas de manifestações políticas e culturais que essa juventude que está nas ruas de Porto Alegre já há mais de um ano tem liderado.